Amigos, o Evangelho sempre foi perseguido, a obra de Jesus sempre foi perseguida. Em João 11, 47, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam que faremos, porquanto esse homem faz muitos sinais contra Jesus, o que adiantava fazer? Mas esse espírito continua hoje, quando a igreja está ganhando corpo, ganhando os perdidos, se prepare para orar, porque o pessoal do mundo é tremendo, eles enchem de medo e querem fazer maldade e às vezes até a autoridade do executivo, do legislativo e do judiciário. Nós temos que estar firmados em Cristo para não tropeçarmos e não deixarmos o diabo impedir que milhões de pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade, muda a sua vida. A mídia fica contra, fica contra as autoridades, mas com Jesus nós vencemos tudo para a glória de Deus. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja essa pessoa abençoada. Eu fui operada há 15 dias a um peito e tinha já sintomas de câncer debaixo do braço. E vim aqui para receber a cura. E agora só podia levantar o braço até onde antes da oração? Podia levantar. Nem podia. Proibida dos médicos. E agora? E agora tentei fazer e bati palmas lá e levanta. Olha que coisa linda, pessoal. Como é que é o seu nome? Sou Maria da Glória. Maria da Glória de Deus. Nós vim buscar a cura e tenho a cura. Em nome de Jesus, que Deus lindo que nós... Olha aqui. Ai, Jesus, que coisa bonita. Vamos nos alegrar com ela, pessoal. Sobe a Maria aqui. Vai ali, Maria. Sobe aqui. Sobe aqui que eu quero mostrar. Maria da Glória. Essa aqui, pessoal, como está feliz ela. Bem, aleluia. Os médicos disseram para eu não pegar nem sacos, peso, e andar sempre com o peito assim, o braço, por derivado a ser cortada debaixo dos braços. Fez o peito todo fora. Fez terça-feira 15 dias. E agora? E agora vim buscar a minha cura. E eu porque disse, não, eu vou levantar o meu braço. Eles não querem que eu levante, mas eu vou levantar. E vou bater palmas e vou chegar acima. Se me doer, eu vou seguir, seguir. Porque eu tenho fé que vou ser curada. E agora? E agora faço. E não me dói. Maria da Glória, que coisa linda. Deus te abençoe muito. Deixa eu dar um abraço em você, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos orar agora, Pai. Obrigado pela palavra, que as portas do inferno não prevalecem. Nós entramos, libertamos o povo, traremos para a liberdade. Está amarrado todo o complô maligno. E eu digo, em nome de Jesus. Solta essa pessoa, vai embora, não oprima mais. É uma ordem que eu dou, em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diz, obrigado, Senhor. E amém. E aí E aí E aí E aí E aí